Bruno, pela situação do Cruzeiro, envolvido em Copa do Brasil, Libertadores, o time perto de uma final na Copa do Brasil, tem um jogo contra o Boca na quarta-feira, o Campeonato Brasileiro acaba ficando um pouquinho em segundo plano. Um clássico como esse muda o panorama? O Brasileiro ganha uma importância muito maior? Olha, com certeza, né? Nós estamos numa fase de jogos decisiva, a gente não deixou o Brasileiro de lado. Um Brasileiro é um campeonato muito difícil, a gente está numa posição que a gente está incomodado, a gente queria estar um pouco melhor, a gente podia estar um pouco melhor, mas no segundo plano, a gente está atuando de um clássico, onde o nosso torcedor está confiante pelas atuações que a gente fez nos últimos jogos. Então, acho que mexe um pouco com nós jogadores, com a torcida e esperamos retomar a vitória no Brasileiro, que também, como eu falei, não deixamos de lado não. Estamos brigando ali, para não distanciar muito da parte de cima também, com o Mano sempre e o Copa, a gente não vamos deixar quem está na frente fugir. Abriu uma certa diferença, mas não tem segundo plano, não. Falando do seu momento especificamente, além de ter entrado na última partida, você foi titular nas três partidas anteriores, né? É o seu melhor momento aqui no Cruzeiro? Ah, com certeza. Pela sequência, acho que a primeira vez que eu tive uma sequência de quatro jogos que eu entro assim, e naturalmente as coisas vão começar a acontecer. Então, acho que feliz, mas é o grupo, eu sei da força do grupo, em momento nenhum também, baixei a guarda, sempre treinei, que o Mano não tivesse a confiança em mim. E acho que ele está feliz pela resposta que o Bruno deu, então estou tranquilo de continuar trabalhando aí, que tem muitas coisas pela frente ainda. Bruno, até no outro clássico, o Cruzeiro usou uma formação alternativa e o time fez um grande jogo, né? Perdeu quando o Mancway tinha levado o cartão vermelho, num lance até meio sem querer ali com o Manuel, com o Roger Guedes. Verdade, a gente fez um grande jogo, o Mano deu parabéns, mas infelizmente acho que o que vale no futebol é a vitória, né? Não conseguimos, mas fizemos um grande jogo com a equipe alternativa. Então acho que isso mostra a força do nosso grupo, né? Como eu falei, todo mundo fala que está focado na Copa do Brasil e Libertadores esqueceu o Brasileiro. Não, mas quem entra no Brasileiro, acho que está correspondendo, fazendo grandes jogos. Infelizmente a vitória não está vindo por detalhes, por erros, mas isso prova a força do nosso grupo. Você falou aí da sequência que vem tendo, entrando em jogos importantes também, fazendo ou corredor pela direita ou um segundo volante ali, e mostrar serviço num clássico é para deixar a impressão melhor ainda, né? Para o torcedor, para a comissão técnica, enfim, para todo mundo. Com certeza. O clássico é sempre um jogo à parte, né? Mexe com a emoção do torcedor, de nós também jogadores, acho que já começa a criar uma expectativa já. e espero poder fazer um grande jogo, ajudar como venho feito nas últimas partidas, e que o Cruzeiro possa sair vitorioso. Com certeza que o nosso torcedor vai comparecer. Então, acho que dar esse presente para o torcedor amanhã seria sensacional. Bruno, é lógico que amanhã é o clássico, né? Mas imagino que a maior preocupação, após já seja o Boca Juniors lá na Argentina. Queria saber de você o seguinte, para esse jogo lá contra o Boca, como é que você projeta um dia ideal, um dia perfeito do Cruzeiro lá, para esse jogo para a Argentina? Como é que você gostaria que fosse? Olha, lógico que tem o clássico, a gente não pode esquecer o clássico, é um jogo importante, tanto para nós jogadores como para a torcida, para o Campeonato Brasileiro também, para a nossa classificação, de momento de tabela, mas não tem como não falar do Boca, né? E como o Mano já conversou com a gente, esperamos um jogo difícil, típico Libertadores mesmo, um jogo de contato, de força. Eu espero que a gente possa fazer um grande jogo, como sempre a gente fez nos mata-mata contra o Flamengo, agora contra o Palmeiras, conseguir uma vitória lá, para que em casa a gente possa ter tranquilidade, com o apoio do nosso torcedor, encaminhar essa classificação aí.